Tentando emagrecer mas não consegue? Já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer? Venha conhecer um método totalmente natural e eficaz e que te traz 6 transformações impactantes que vai tirar aquele incômodo e insatisfação com o seu próprio corpo quando se olha no espelho. São mais de 100 receitas para lhe auxiliar no processo e ajudar a chegar em um resultado que talvez nunca alcançou antes. Verifique as recomendações e resultados no link da descrição. Produto 100% confiável. Basta clicar em sim. Eu quero perder gordura localizada, preencher os dados de pagamento e confirmar. Foco para arrasar. E o bagulho que tu tem no... No cu? Não, qual o nome do bagulho? Caralho! Ali na piroquinha do PC Siqueira? Esqueceu o nome da marcha? No câmbio? No câmbio. Ah é, tem tico no PC, ou no câmbio também. Que é automático, né? É automático, é. Você pega o Bitelli? E volta uma vez. Automático. Caralho, tu faz isso? Vai do P para o D, do P para o D. Isso, do P para o D. Fica o dia inteiro. Legal. Mas vamos gravar na praia uma vez? Eu tava de carro. Porra, caralho! Não, o solto é poderoso! E é jovato. Não jogo, não. Dá pior. Moleque, foi bom demais essa daí na praia. Essa daí na praia ficava demais. O cara não quis deixar ele comigo de carro, viado. Quem falou que ia bater o carro, mano? Eu ia ser do ladinho dele aloprando. Vocês não vão juntos. Nós vamos. A gente foi parar no Egito, mano. Pegamos um navio negreiro. Tá repreendido o navio negreiro. Puta que pariu. Pegamos um navio. E aí não foram, pai. Foram junto ou não foram, caralho? Vamos junto, não. Mas eles foram em outro carro. E eles foram na frente. A gente entrou no navio. A gente entrou no navio e fomos lá pra ilha. Cara, que era duas horas e meia dentro. E o foda que no final, quando a gente voltou... Ficou no meu pau. Essa boca. Tu posso falar, seu mongol? Lixo, mongol. Fagabundo, goza. Branco, do pau rosa. Parece até um piraquê de morango esse cabeçal. Ai, eu vou gozar. Eu vou gozar. Isso. Rabinho de burro. Tudo enrolado. Na volta, o barco quebrou o motor, filha. Piraquê de burro. Que beleza, hein? Quantas sequências do que quebrou o motor? Do motor. O barco quebrou o motor na volta. Rapaz, foi a 20 por hora, viado. Voltamos a 10. Nós fizemos em duas pra aí, quatro pra voltar. Maluco vomitando, maluco vomitando, maluco... Ah, não tinha maconha, perdão. Não, não tinha maconha, não. Todo mundo fumou, menos eu. Rapaz, ficou horrível, aquela porra lá. E é o seguinte, começou a balangar o nervão lá, você tem que olhar pra cima. Rapaz, só tava procurando paz lá em cima pra não vomitar, tá ligado? Porque começa a dar... Não, mas o foda é que os maluco fumam um baseadão, tá ligado? Eles ficaram mal de cabeça, assim, todo o torno. Mas vocês vão fazer o que nessa porra dessa ilha, nesse lugar? É a ilha da Tourette, a gente foi visitar nessa ilha, a gente tem uma ilha, a gente comprou a ilha. Eu e o Dilera juntamos, tá ligado? A gente tem uma ilha. A gente comprou a ilha. É quanto que é essa ilha que a gente for vender hoje em dia? Entre um real e um milhão. É, entre um real e um milhão. Depende do seu ponto de vista, tá ligado? É, depende do que quer dar. Aí a gente foi lá levar a galera a conhecer, tem as comidas típicas lá da ilha, que é a raia do beiço fino... Tubarão de asa. Tubarão de asa delta, tá ligado? Presbítero de cobra, carne de osso e a tal de freira. É coisa linda, tá ligado? Tinha um cachorro do nada caramelo, no meio da ilha. É verdade, velho! Um cachorro caramelo. Mas ele apareceu da onda. Do nada, não sei do chão. Quem sabe, rapaz, que lá brota. Apareceu do chão, ele. É, brota, é verdade. Ó, agora deixa eu entender. Se não, vai embora. E essa dentadura aí, você a fez? Não fez não, ela deu da vida. Deixa eu te falar. Sil, você... Peraí, então você com 20 anos descobriu a Tourette. E tu? Com 11, mano. 11 pra 13, é. Eu já fui mais normal. Tá ligado? Tipo assim...